Nesse vídeo, a gente vai poder estar montando Smurf Cats pra poder ficar mais rápido. E você bem devagar, hein, Problems? Olha o meu Smurf Cat, rapaz. Ele me deixa muito rápido, igual o Flash. Caraca, deixa mesmo, Cadu? Você acha que o Smurf vai te deixar mais rápido? Óbvio que sim. Quer apostar? Eu tenho certeza que eu consigo vencer, Cadu, mesmo se não tem no Smurf. Então vamos pra corrida. 3, 2, 1... E como é só a corrida, rapaz? Como foi, cara? É... Mas por que eu tô indo tão lento, mano? Você tá de brincadeira. Olha como o Cadu já tá lá na frente. Ah, cara, eu vou demorar mil anos pra terminar essa corrida. Você ainda tá aí, Problems? Eu já até terminei, rapaz? Eu acho que é mais rápido eu voltar, Cadu. Mas, meu Deus, Problems, você tá muito lento, mano. Eu acho que você não venceria nem nessa tartaruga aqui, hein? Ah, Cadu, aí você tá exagerando, né? Não, não, tô falando sério. Eu acho que você não vence, não. Mas você tá cheio. Tem como apostar corrida contra ela nesse jogo? Tem se até o Sonic e o Flash aqui? Exatamente. E quanto mais você progride nas corridas, mais troféus você ganha. Entendi. Eu quero esses troféus pra ficar mais forte, cara. Dá licença, Cadu, porque é da tartaruga que eu ganho. Vamos batalhar, senhorita, com a tartaruga. 3, 2, 1... Vamos lá, tartaruga, vamos lá. Ih, rapaz, é impressão minha que eu tô perdendo pra tartaruga, cara. É, a situação tá feia, hein, Problems? Ah, cara, você tá de brincadeira. A tartaruga tá muito longe já, mano. Como é que eu não consigo correr mais rápido que ela? Pera, quê? O que foi super rápido passando? Você é muito devagar, Problems? Caraca, você tá como uma tartaruga. Eu vou até falar desse jeito. O que você tá me zoando, Chico? Foi você que passou super rápido lá? Exatamente, fui eu mesmo. Eu nem tive isso, você comeu minha poeira, né, rapaz? Admit, admit. É... Com licença, Cadu, eu não consigo nem vencer de matar a tartaruga, cara. Você tá mal mesmo, hein? Você tá progrido aqui, eu não tô entendendo. Tá aqui atrás, pangaré, você não tá vendo isso aqui, não? É, essas esteiras se eu andar nelas eu fico mais veloz? Você vê que eu acho, Cadu, que nem com a esteira aqui vai ter solução pra ir, não? E é muito herdão. Lerdão, lerdão, lerdão. Então, pera aí. É nem isso aí, mané. Deixa eu ver se eu correu, eu realmente fico mais rápido, cara. Olha isso, mano, eu realmente tô ganhando mais um de velocidade a cada segundo que eu fico nessa esteira, velho. É isso, cara, eu realmente consegui mais velocidade. Eu fui de um pra nove, mano, agora eu tô bem mais rápido. Eu, eu, aqui, ó, lerdão, eu sou muito mais rápido, eu tenho 24 mil. Boto você e o Caduques no chinelo. O quê? Eu? Não, calma aí, o próprio eu até entendo, ele é lerdão e tal. Mas não, eu não. Você é o herdão 2.0, né, o doido é no chinelo, o doido. Eu, eu duvido disso aí, rapaz. Eu te desafio pra uma batalha. E o Problems também. Corrida 3, entre nós três. Mas não falei nada, Cadu. Corrida contra o herdão 1 e o herdão 2, bora. 3, 2, 1 e... Começou! Começou! Vamos que, mano! É, é, é... É, é... Nossa. É, 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 é... A diferença entre nós três é bem grande, mano. Alcançar o Caduques é difícil, imagina alcançar o Chique. Vai ser muito difícil, cara. Como que eu vou alcançar 24 mil de velocidade? Se eu só ganho mais um nessa esteira, velho. Eu vou ficar aqui pra sempre, cara. Ô, Problems, eu tô vendo você se lamentando aí, que você não tem velocidade. Eu tenho um segredinho surto que pode te ajudar, meu irmão. Segredo? Exatamente. Qual? Você não tá vendo que tanto eu quanto o Chique tamo em cima desse bichinho aqui, ó? Os Morphicats, eu sei, eu sei, eu sei. E por acaso o meu é muito melhor? O do Caduques é um azul flopado, tem nada. O meu aqui é amarelo, tá no skate. Como é que você conseguiu esse, Cadu? Eu imagino que pra você tem um cadeado aqui na frente dele, né? Como é que eu desbloqueio? Muito simples. Você vai ter que fazer um desafio. Um desafio de Smurf? Exatamente. Boa sorte. Tchau. Então tá bom, né? Qual será que é o meu desafio? Você virou o Papai Smurf. Vença uma partida com a skin dele. Então já vamos selecionar a skin do Papai Smurf, mano. Que é uma das skins mais raras do jogo. Uma skin mítica e super da hora. Olha como ela brilha. E vamos tá iniciando. Uma partida aleatória de Stumble Guys. Eu espero que eu consiga vencer, mano. E o primeiro mapa que caiu foi Paint Splash. Lembrando, cara, que se vocês estão interessados em jogar Stumble Guys, porque a atualização dos Smurfs tá absolutamente incrível, vocês podem acessar ela. Pelo QR Code tá aparecendo aí na tela ou pelo link na descrição, tá bom? Vamos por aqui, beleza. Essa aqui é a parte mais difícil, mano. Será que eu consigo pular ela utilizando a mocha da bola, mano? Pula! Pula! É, não foi exatamente isso que eu tava pensando, mas deu certo, né? E eu consegui vencer. Mas foi só a primeira rodada, né? Tem mais duas pra poder jogar. E o segundo mapa é o Ice Heights. Vamos ver se eu vou tá conseguindo fazer a burra linha dele aqui, mano. Já nasci num lugar avantajado. Vou tentar tá pulando aqui. É, não deu nada certo. Droga, eu morri, mano. Tem que recuperar a situação, rapaz. Tem que recuperar a situação. Vou até fazer uma bula pra passar por aqui. Vamos avançar, mano, porque essa morte me custou muito tempo, velho. Eu tenho que chegar no top 8, mano, senão eu vou perder aqui o desafio, cara. Pô, beleza. Aqui eu não posso morrer. Não posso morrer. Chega no final, mano, no top 8, velho. Já passou bastante gente, cara. É um vídeo sim, mano. Cheguei no top 4. E eu tô na final. A batalha final vai sendo o bombardement, rapaz. Vocês já sabem como funciona. Tem o barco atirando as bombinhas. Tem aqui o proibonitão de smurf, que vai tá atacando geral. Eu vou tentar ser o último a sobreviver. Sempre dando uma atrapalhadinha aqui na galera, né? Dou um soquinho, papo. Pessoal se ligar. Esse cara aqui, por exemplo... Opa, já fugiu de mim, né? Tá esperto. Vou tirar o pessoal do meio ali, ó. Atacando bastante raio neles, cara. Espero que dê certo. Será que eu consigo mirar um raio ali? Acho que eu consigo, hein? Consegui acertei esse cara bem na hora. Matei ele, mano. Nossa, foi bonita, tá? E agora só sobrou o misterioso. E a Sarita, pró. Aí, aqui vai cair, aqui vai cair. Boa. De bem no momento certo. Parece que eu acerto um suco nela, mano. Aqui eu tenho que ficar... Não! Ah, droga. Eu vou ter que jogar outra final. Eu não acredito. E hoje eu tô em mais uma final, mano. Agora no mapa do Shark Muda Triangle. Já morreram cinco pessoas, rapaz. Só restou eu e mais duas pessoas. Bom, vamos tentar eliminar elas, cara. A próxima pessoa que sobrou foi essa, esse cara aqui, beleza. Já tô tentando atrapalhar ele aqui com os barris. Deixar ele sem nada. Vamos ver se vai funcionar. Veio soco nele. Ai, sobrevivido esse cara. Esse cara tem soco. Esse cara tem soco. Ele é perigoso. Dá soco nele. Soco, soco. Isso, rapaz! Que linda essa vitória, mano. Ganhei! E pronto, eu terminei o desafio e é... Olha isso! Cadu, se liga só, cara. O quê? Eu tô montado no smurf. Opa, porra! E agora o que acontece? Corre lá na esteira pra você ver, rapaz. Tá bom, então. Eu vou correr. Olha isso, mano. Eu tô ganhando mais 5 de velocidade ao invés de ganhar mais 1 com muitos, mano. Que da hora, cara. Agora esse negócio tá bom. Uma eternidade depois. Eu não entendi, cara. Agora eu tô com 107 de poder. Eu tô muito bem. 107? Ah, meu... Eu aposto que você não ganha nem da tartaruga, Verdão. Quero ver. Eu quero só ver. Eu já passei dessa fase, rapaz. Vamos competir de novo com tartaruga. Você vai ver só. Começou a corrida, rapaz. Olha aí, esse Chique. Você tá vendo? Você tá vendo? Vem cá, Chique. Olha como eu tô botando essa tartaruga no chinelo, rapaz. Eu finalmente vou ganhar minha primeira corrida, mano. Eu tô muito feliz, cara. A linha de chegada tá logo ali, mano. Eu vou vencer. É, não vai não, rapaz. Vem ou eu vou chegar aí primeiro, aqui. Só pra você ficar esperto, Verdão. O quê? Ah, tá de brincadeira. Todo jeito, eu cheguei aqui. Vencendo essa corrida, eu ganhei um troféu. O que eu faço com um troféu? E você acha que eu vou te ajudar? Só que você tá achando demais, sabe o que ganha da tartaruga? Fica aí com o seu troféuzinho aí, vai. Ah, mas o Chique tá se achando demais, mano. Ô, Problems. Você não tá vendo que o Chique tá com um sapo voando ao redor dele, não? Eu tenho um sapo bem esquisito aqui. Então, o sapo é um pet, rapaz. Você usa os troféus pra poder comprar pets. Aqui, a loja. Ah, atendi, mano. O mais barato custa 25. Pois é, você tem que vir. Você é 25 tartarugas. Não, mas isso vai demorar muito tempo, Cadu. Eu tenho que treinar, rapaz. Bom, você pode tentar vencer o Mr. Beast. Isso aí, ele vai te dar 25 troféus. Só que ele é mais rápido. Ah, então eu vou fazer isso, cara. Eu vou batalhar contra o Mr. Beast. Começou, rapaz. É... Por que que eu não consigo vencer o Mr. Beast? O Mr. Beast, que é o segundo mais fácil, já tá rápido demais pra você, Werdão. Tá rápido demais pra mim? E ele já tá chegando na linha de chegada. Ele é muito rápido. Pois é, cara. Então não tem outro jeito, mano. Tem que ficar mais rápido pra conseguir esse pet. Mas só mais tempo de velocidade não é mais o suficiente. Cadu, já posso desbloquear o próximo Smurf? Sim, e eu quero ir com você. Porque eu também quero vencer do Chique. Ele tá muito chato, cara. Eu concordo, mano. Pelo que eu tô vendo, esse próximo Smurf é verde. Ele dá um boost de 20 por segundo, Cadu. Ele vale a pena. Vocês vão atrás desse Smurf flopado aí? Tá bom, tá bom. Então eu vou atrás aqui já do meu próximo Smurf vermelhinho aqui. É, ele tem um... Um foguete nas costas. Ah, Shem, pelo amor de Deus. Qual que é o desafio desse aqui? Você virou Smurf bruxa. Joga em raio em 10 pessoas. E eu já virei a Smurf bruxa. E agora, cara, eu vou equipar o novo emote, mano, de raio. Não sei se vocês conhecem. Mas é basicamente isso. A personagem pode soltar um raio na pessoa. Pelo mapa que caiu foi esse aqui de carro, que não dá pra muito utilizar o emote de raio, né, mano? Então eu vou utilizar ele logo aqui agora pra acertar uma galera, mano. O primeiro já funcionou, velho. Perfeito. Eu só tenho que fazer mais 9 desses, mano. Eu vou tentar acertar aquele player, cara. Vamos ver se eu acerto ele. Não, eu acabei errando. Nossa, esse aqui vai ser muito mais frito do que eu tava esperando, cara. O próximo mapa que a gente vai jogar é esse aqui do caranguejo, mano. Ele, eu acho que eu tenho mais chance. Isso, de acertar o raio nas pessoas, rapaz. Já foi 2. Tá, calma, mano. Eu também não posso ficar pra trás, né, velho? Eu tenho que acertar a galera, mas eu tenho que andar no mapa. Olha isso, mano. A galera toda já foi embora, velho. Como é que eu vou acertar o pessoal assim, cara? E o próximo mapa que caiu, talvez seja um pouco melhor, mano. Foi esse aqui, cara. O Space Rony Drop maluco, velho. O problema desse mapa é que eu não posso ficar em nenhuma plataforma específica pra poder gastar o raio, mano. Talvez daqui eu consiga acertar ele de lá. Não, mas fazendo esse mapa faz ser impossível também. Eu já caí. Então não tem jeito, velho. Pra eu poder completar esse desafio, acho que o melhor lugar pra fazer isso é no block 10, rapaz. Já fiz meu terceiro. Ele carregou meu poder. Vamos fazer o quarto. Isso. Pegou na galera, então tá valendo. Quinto. Pera que com isso a gente tá eliminando uma galera, mano. Olha esse cara, quase que ele vai de base. Já foram 11 eliminados nessa brincadeira. Sexto, eu dei uma galera pra longe. E eu ia lançar o sétimo e fui qualificado. O problema é que agora tem muito menos pessoas pra poder estar jogando, mano. Vamos ver sétimo, boa. Vou acertar a galera que tá bem passando aqui, ó. Porra, rapaz, acertei. Oitavo. Só faltam mais dois, mano. Mais um raiozinho aí, Mr. Beast. Eu errei. Nono. Toma. Isso. E agora só falta a última, mano. O problema é que já morreram cinco pessoas, cara. Essa fase aqui é difícil. A cama vai passar a galera, já vou usar o emote. E eu acertei. E é só, rapaz, eu completei o desafio da bruxa. E é, garoto. Consegui o esmoço verde, cara. Boa. É. Eu também, rapaz. Não vai me passar, não. Que chique. É, é, é. Bom dia aqui, o Erdogan 1, o Erdogan 2. É, agora eu vou no meu esmoço aqui. Tem jetpack e é vermelho. É, ele tem jetpack, é. Aí ele se acha, hein. Deixa eu começar a melhorar a minha velocidade, mano. Porque agora eu vou ganhar 20 vezes mais. E depois de um tempo que eu fiquei farmando a minha velocidade. E eu consegui farmar até ter mil de velocidade, rapaz. Mas é, eu ainda tô bem longe de ser o primeiro de servidor. O cara tem 1.500 e o Chique tem 79 mil? E contando, tá? E contando. Bom, pelo menos eu acho que é o suficiente pra eu poder ganhar do Mr. Beast, tá, mano? Deixa eu testar. Começa a corrida, rapaz. Ah, Mr. Beast, você ficou no chinelo, meu filho. Eu sou muito mais rápido que você, rapaz. Que bom, mano. Se você for roubado, eu não duvido nada que vai vir uma traça. Uma traça? Será que pode vir uma traça desse ovo gigante? Claro que não. Tá bom. Deixa eu fazer o teste, né? Vamos ver o que vai vir, cara. Tomara que ele é um pet lendário. Ele tá abrindo, tá abrindo e veio... O que é uma traça? Ah, cara, você tá de brincadeira. Eu realmente tirei uma traça comum, mano. Mas ela deu um boost na minha velocidade. Eu avisei, eu avisei, merda. E se esse sapo aí é o quê, o Chique? Ele é bom, é? Ah, pra sua informação, o meu sapo aqui é mítico. Você nunca vai tirar ele na sua vida. Ah, não é? Aham. Mas agora, mano, eu ganho boost a mais. Eu tô com 25 vezes de boost. Tô em tese. Quando eu vim na esteira, eu ganho mais 25 de velocidade, mano. Eu vou ficar bem mais rápido agora. Então eu fiquei correndo durante o tempo. Mas querendo ou não, isso aqui ainda tá bem lento. Eu te passei, Cadu. Você ficou FK aí, é? Espera, o quê? Ah, não acredito nisso. Eu vou treinar. Vou pegar uma água. Cadê o bobeiro, rapaz? Quer saber? Eu não vou nem perder tempo. Vou jogar o próximo Smurf, mano. Qual será que é o desafio dele? Consiga a skin da Storm. Tá bom então, né? Então vamos lá. E essa aqui é a roleta que eu tenho que girar, mano. Roleta Smurf e Tiosa. Como vocês podem ver, a skin mais rara dela é a Storm, que só tem 10% de chance. Essa roleta custa 95 gemas, mano. Então, cara, conseguir essa skin vai ser bem difícil, velho. Eu espero que eu tenha sorte nesse primeiro giro. É, eu não tive. Eu só consegui os 15 fragmentos da skin do Grouchy, que eu já tenho, velho. Então não tem jeito. Não tem como eu pegar leve com isso aqui, rapaz. Eu vou logo girar 10 vezes e eu não quero nem saber, mano. Vamos ver se eu vou conseguir, cara. Então eu girei as 10 roletas, mas infelizmente nenhuma delas tava vindo as skins que eu queria. Ah, errada de novo. Vai, 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 vai. Ah, tá de brincadeira, mano. Grouchy de novo. Já gastei 950 gemas com essa brincadeira, mas vamos tentar de novo. Ah, tá de brincadeira. Cara, não. Vem, vem, skin, Mítica. Volta. Ah, por que que ela voltou? E mais 10 giros se passaram e eu não consegui a skin. Já foram 20 giros, mano, 2 mil gemas, mas vamos continuar girando. Uma eternidade depois. Os giros de número 50 eu também não consegui nada, cara. E eu tô começando a ficar preocupado, mano. Porque em tese era 2% pra conseguir essa skin, mas... Eu já já vi 50 vezes e não peguei nada. Eu tô dando muito azar. Até que finalmente eu consegui a skin, cara. Na roleta 100. E tá aqui a skin Storm. Finalmente, mano. Que skin linda, cara. Me fez gastar 10 mil gemas, hein? Brincadeira. E eu voltei, mano. Cumpri o desafio e é... Cheque aqui. Esse aqui atrás de você. Ah, esse aqui é o meu novo patch. Um dos melhores que dá pra conseguir no jogo, tá? 145 mil. Você que é 2.500? É, rapaz. Enquanto você tava lá fazendo o desafio, eu fiquei treinando. Não, não é possível, mas eu tenho os buffs melhor que o seu. Eu aposto que eu te venço numa corrida. Corrida? Ah, então eu vou participar disso também. Vamos lá. Começa a corrida, rapaz. Eu tô bem rápido. Eu tô bem rápido. É, e chiquei. Ih, mas não tá mais rápido que eu ainda não, hein, Promo? O quê? O que a dor vai me passar também? Eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. É, que vai. O chiquei é muito rápido. Que droga. Ah, meu Deus do céu. Foi muito mais fácil do que eu imaginava. Eu realmente achei que esse tempo aí, vocês vão ficar um pouco menos verdões, mas é o verdão do mesmo jeito. Mas é porque eu tava fazendo o desafio dos buffs. Você vai ver, cara. Quando eu começar a correr agora, eu vou ganhar um boost de 55. Eu vou melhorar muito, tá bom? Tá na hora do treino. Como lá, que cada vez que eu fico aqui nessa esteira, eu ganho mais 55 de velocidade. E agora sim, rapaz. Eu tô com 7.1k de velocidade, mano. E o meu próximo plano, cara, é ver se eu consigo vencer do XLR8. Você por acaso consegue, chique? Mais respeito, rapaz. Que XLR8? Eu vi uma vez até do Sonic já. Ah, é? Eu quero ver você batalhando contra o Sonic. Quero só ver, hein. Quero só ver. Já tô na minha marca. Vamos que eu vou. 3, 2, 1. E começar a corrida, rapaz. E é desse jeito aqui. É. Que que é impressionante? Você tá perdendo. Que? Não. Pera aí. Eu vou... Não. Você perdeu a corrida? Não. Fica calado. Aí que você tem só 7.000. Você tem ideia que eu tenho 20 vezes mais que você? E você também, Cadu. É. Vamos ficar calado, tá bom? Calma aí, chique. Que eu vou treinar mais pra poder competir com o XLR8. Acho que eu preciso 10.000 pra vencer ele, Cadu. E agora eu tô com 15k, rapaz. Tá na hora de batalhar contra você, XLR8. Vamos lá. E aí, XLR8. Tá preparado, cara? É, na verdade ele é um bote, né? Ele não me responde. Mas vamos começar. Tá, comecei a correr, comecei a correr. Olha, mano. Eu acho que eu consegui vencer ele até com certa facilidade, cara. Eu acho que eu dei uma queimada na largada. Mas, ó. Ele tá bem aqui. E eu venci, rapaz. De boa. E agora eu fiquei com 501 troféus, rapaz. Aí sim. Eu quero perguntar, cara. Que que foi? Você aqui é super forte, não é? Você é muito bom. Você é super rápido, não é? Aham, exatamente. Melhor desse jogo? Melhor desse jogo? Como é aí, ó. Por que que você só tem dois pets? Então, deixa eu te explicar. O meu dois pets, eles são lendários, entendeu? Se você for pegar aqui esses troféuzinhos aqui, vai vir ser uma coisa fobada. Traça, caduco, sei lá. Bom, eu vou comprar esse aqui de 500. O que vem desse daqui? Aqui, pra você? Deve vir uma galinha. Vamos ver, né? Tá abrindo ovo, tá abrindo ovo, tá abrindo ovo. Veio... O quê? Um Wither mítico! E agora sim, mano. Eu peço todos os meus troféus, mas agora eu tenho um Wither, cara. Um Wither mítico? Mas como? É, pelo visto, eu te dei azar naquela traça, né, Chique? Agora eu dei sorte, né? Não, não, não. Não é razão como você não pode ter um desse. É impossível. Me dá isso aqui, vem. Me dá isso aí. Vai, me dá. Claro que não. Sai, Chique, sai fora. É meu, é meu, é meu. E você quer saber? Olha isso, meu buchamentou pra 155x. Eu não vou parar, cara. Você tá com o seu Smurf vermelho, né, Chique? Tô, por quê? Eu acho que eu vou pra ele também, tá entendendo? Eu não vou desbloquear ele. Vou ficar no mesmo nível que você. Vamos lá. Você virou um Smurf bravo. Vença uma partida, dando rage o tempo todo. Então eu já vou tá selecionando a minha skin de Smurf bem bravo. Vou tá colocando o emote de raiva. Eu já tô na primeira partida, rapaz. E basicamente, pra eu cumprir esse desafio, é... Eu tenho que ficar com raiva. Eu tenho que ficar com muita raiva, que nem esse cara que fez, mano. Eu tenho que vencer a partida o tempo todo, utilizando esse emote de raiva, mano. Eu tenho que tá bravo o tempo todo, rapaz. Eu tô muito bravo, meu filho. Eu tô muito bravo. E vitória. Mas foi só a primeira partida? O próximo round foi Bot Bash. E aqui, mano, é muito importante você ter emote, mano. Pra principalmente brecar o avanço dessas baratas, cara. Bem, o emote de raiva não faz isso, né? Então eu vou ter que ficar utilizando ele. E desviando delas, mano. Pra eu não ser pego e eu não morrer. Tá, beleza? Mas por enquanto eu tô desviando bem. Já tiveram seis eliminados. Eu tô quase chegando na final. Nós passamos. E a grande final vai ser no Roneidrop, mano. Sushu. Sem emote vai ser bem mais complicado de eu ganhar, mano. Que é o único emote que eu posso tá utilizando. Como vocês já sabem. É, o de raiva, velho. Vamos ficar bravo. Vamos ficar bem bravo aqui. Eu sou super bravo. Tô super bravo, rapaz. Tô muito, muito bravo. E não que isso aqui esteja me ajudando muito a vencer, né? Na verdade, é. Tá fazendo o contrário. Tá me atrapalhando. Aqui é um mapa que demora pra galera ser eliminada, mano. O que eu tenho que focar é em mim, velho. Consegui vir pra cá? Não, eu caí, tá? Tudo bem. Ainda tem mais duas linhas de exáguro, mano. O problema é que é aquela lá de baixo lá, velho. Já foi completamente furada pela galera, cara. E essa belinha aqui eu tô sentindo que tá vindo na maldade, rapaz. Ela tá tentando me atrapalhar. Mas eu não quero atrapalhar ninguém, não. Calma, eu posso vir pra cá. Posso vir pra cá. Posso vir pra cá. O cara não morre? Não é possível. Ele não morre, cara. Tá calmo aqui. Esse aqui é meu último. Esse aqui é meu último. Vai, 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 vai. E oiê, rapaz. Beleza, cara. Consegui o desafio do vermelho já, mano. Cara, você tava no vermelho, não tava chique? Exatamente. Eu estava no vermelho. Agora eu já tô com a motoca aqui, ó. Olha o barulho dela. E você me passou, Cadu? Eu passei. Se você ficar me fazendo desafio, eu tô treinando, rapaz. Ah, mas eu não vou nem perder tempo. Eu tô com o boost de 255. Vou pegar muita velocidade. E agora, mano, que eu tô com bastante velocidade, eu tive uma ideia, cara. Agora eu, com certeza, venço no XLR8 super fácil. O Sonic ainda é demais pra mim. É, ele é demais, mesmo. Ele é muito rápido. Nem se intromete, não. Eu vou competir contra o XLR8 quatro vezes pra ganhar dois mil troféus. Consegui comprar esse ovo vermelho. Começou a corrida. Eu não tenho nem competição aqui, rapaz. Eu vou super rápido. Eu não vou fazer essa corrida uma vez só, não. Eu fiz ela no total quatro vezes. E uma vantagem minha, cara, é que o Chiquinho só tá com dois ovos, mano. Porque ele falou que não quer tirar pet flopado e blá, blá, blá. Então eu vou aproveitar aí já. Vou comprar esse ovo de dois mil aqui, mano. Vamos comprar. E vai vim, vai vim, vai vim. Olha um baiacu raro. É, muito estranho ganhar um baiacu, né? Mas tudo bem. Boost dele, bem sincero, não foi tão bom assim, mano. Então não tem jeito, cara. Pra poder superar o Stick é... Stick, você tá aí? Pelo que ele parece, ele foi no banheiro, mas ele já faz uns dez minutos. Ih, rapaz, coitado do vaso. É melhor então, Cadu, aproveitar, cara, pra já pegar o próximo Smurf, mano, que é o roxo. E o desafio dele é... Você virou o Gargamel, dê dez socos em dez Smurfs pra poder vencer. Então eu já virei o Gargamel, já tô equipado com um monte de soco. E eu, basicamente, vou tá jogando partidas aleatórias. Toda vez que eu venho o Smurf, eu tenho que dar um soco nele, cara. Jogando aqui comigo, é... A gente não tem exatamente muita gente com skin do Smurf, não, mano. Que droga, cara. Eu vou desistir da partida e vou jogar outra. E, cara, mano, olha que bizarro, velho. Eu fui iniciar uma partida aleatória e eu caí, cara. Eu caí com Deus, mano. Caramba, mas que sorte, velho. Essa aqui, de novo aqui nessa partida, não tem nenhum Smurf pra poder bater, cara. E o quê? O Teus morreu, mano. Não é possível. Eu consegui classificar. Mas o Teus foi eliminado, velho. Por essa eu não esperava, mas é... Deixa eu voltar pro meu desafio. Eu segui jogando, mas tava muito difícil de achar alguém que tinha skin de Smurf, mano. Olha isso, velho. Um monte de skin, nenhuma delas é de Smurf. Ah, cara, tá de brincadeira. Eu não acho nenhum Smurf, cara. É impossível fazer essa missão. Ai, meu Deus do céu. Tô dando até dó. Tá sendo tão flopado, tão medíocre. Então eu vou diminuir a ação aqui pra você, tá? Vou aliviar. Ação com isso, mano. É só dar ação com qualquer um. Obrigado, Chique. Nossa, você foi gentil. Ah, não se acostuma não, viu, Erdogan? É, melhor não me acostumar mesmo, não. Então vamos lá. Sem precisar socar a gente com a skin dos Smurf, fica muito mais tranquilo. Eu posso acertar qualquer pessoa, mano. Dez pessoas diferentes, pra ser mais exato. Calma, 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 calma. Beleza, acertei o Rio antes de TX. Rapaz, você foi o primeiro. Agora só faltam nove, mano. Eu vou acertar... Hum... Pera que eu acerto. Tá de bobeira aqui. Ai, droga, errei. Beleza. Vou acertar agora esse Mr. Beast aqui. Esse cara aqui tá de bobeira. Já acertei ele, rapaz. Segundo. Peguei esse cara aqui de amarelo, velho. Eu até eliminei ele praticamente, coitado. É tudo bem, rapaz. O importante é eu concluir o meu desafio. E o que? O pessoal tá vendo que eu tô socando, tá me atrapalhando também. Brincadeira. O próximo foi o mais. Coitado, senhor. Sinto muito, rapaz. Mas eu preciso dar soco com as pessoas. Eu sou um cargamel, afinal de contas, né? O quinto foi o Ian. O sexto foi aqui o Pedro. Sinto muito, senhor Pedro. Faltam só quatro diferentes agora, cara. E essa pessoa tá me atrapalhando, eu atravessei a parede. Dei o soco no esqueleto. Foi o sétimo. Eu sou sobreviver. Acertei. Acertei o décimo soco e completei o desafio. E agora sim, rapaz. Eu também tô numa motoca. Qual soco ela faz, Chique? A sua, a sua não faz nada, não. A minha que faz... Até porque eu tô com 520 mil aqui. Mais de 520 mil. Pois é. Tá muito esquecido de chegar no Chique. E agora o que eu faço, Cadu? Ô, Problems, eu tenho uma ideia, cara. Qual que é essa ideia, Cadu? O que você acha de você, em vez de ficar treinando ou coisa do tipo, já ir direto pro último Smurf? Você vai passar o Chique, pelo menos. O marrom, esse do carro aqui? Esse mesmo. Ele deve ser rápido, né? Tem um carrão, Fórmula 1 e tudo. Cadu, acho que você deu uma boa ideia, cara. Deixa eu ver qual que é a missão dele. Você virou um Smurf de terror. Vem essa rodada apenas andando invisível. Então eu já virei um Smurf do Halloween. Eu vou tá colocando o emote de invisibilidade. Basicamente, pra completar esse desafio, eu vou tá tendo que começar uma partida normal e caiu no mapa NFL Scramble. Eu só vou poder me mexer nesse mapa quando eu tiver invisível, mano. Caso contrário, eu não posso andar, velho. Eu tenho que pegar o emote de invisibilidade e ativar. Sair andando, mano. Sair andando o máximo que eu posso. Sair correndo mesmo. É, até crespar pelo mapa, pelo visto. E quando o emote desativar, mano, eu tenho que parar de andar, cara. Eu só posso andar quando eu ativar o emote de novo, mano. Passando desse jeito a fase inteira, praticamente invisível, velho. Mas será que isso é possível, mano? Porque, bem, eu tô bem mais limitado do quanto que eu posso andar, né? O pessoal já tá começando a passar a fase. Eu ainda tô no meio dela, velho. Só tá começando a me preocupar, mano. Tem que toda hora parar pra reativar o emote de invisibilidade. É muito chato, mano. E além disso, com isso, eu não posso nem utilizar a bolsa da bola. É, não deu certo nessa primeira tentativa. Eu vou ter que fazer outra. A segunda tentativa vai ser nesse mapa aqui, mano. Eu espero que ele seja um pouco mais fácil de completar. Sendo completamente invisível, velho. Vamos lá, mano. Pô, eu já consegui andar bastante. Eu acho que eu consigo completar o desafio, mano. Nem que eu chegue em último. Não tem problema. O importante é completar. Calma, 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 rapaz. Não, não. Tem que avançar de invisível. Beleza, tá, beleza. Aqui eu parado. Como for? Volto a andar de novo, mano. Tem muita gente na minha frente, velho. Calma, reativa. Reativa já passou cinco pessoas. Já passou oito. O meu monte acabou. Volta, monte. Pelo amor de Deus. Passa, 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 passa. Não. Eu tava do lado. Tá de brincadeira. O próximo mapa que caiu é Floor Flip, mano. Eu não sei se esse aqui eu vou me dar bem, não, cara. Spoiler, eu não me dei bem. Tá, mano. Essa parte aqui é um pouco difícil porque eu só posso passar invisível. Aqui eu tenho que parar porque o monte vai sair. Mas eu vou completar a fase, cara. Ah, garoto, passei. Terminei o desafio. Isso, cara. Eu consegui, mano. Agora eu tô com um boost de 1.175. Ah, não acredito. É 39k até agora, Problins. Pelo amor de Deus. Até o Cadu que te passou aí. O quê, Cadu? É, você não tá bem, não. Consegui um choque, Cadu. Eu tô fazendo meu jogo, rapaz. Faz um tempo. Ah, Chico, mas você tá se achando muito. Você nem deve ser tão veloz assim. Ah, então eu tô chegando aqui. Não, vem cá que a gente vai fazer uma corrida, então. Quero ver, então, se você consegue me enfrentar. Mano, o Cadu me falou, mano, que o carro eu devo ir muito mais rápido que ele. Eu vou vencer fácil. Um e... Começou. Vou te alcançar, Chico. É, Chico? É. Chico? Quê? Ah, mas foi muito fácil, rapaz. Ah, tá de brincadeira, mano. Mas, ô, Cadu, você mentiu pra mim, cara. Eu tive um carro e eu não venci do Chico. Não era isso que eu queria dizer, Problins. Você tem que treinar com o carro pra você conseguir velocidade mais rápido, mano. Só assim que você vai conseguir superar ele. Verdade, agora eu devo estar com um boost melhor que o do Chico. É. Venci, rapaz. Venci, vitória. Tá assistindo agora, né, Chico? Mas daqui a 15 minutos eu quero ter uma corrida final com você. A gente fica treinando durante esse tempo. E a gente batalha um contra o outro. O que você acha? Tá bom, tá bom. Combinado, então. Até lá. Por que você tá rindo? Por que você tá rindo, Cadu? Ah, ah, ah. Nada, nada, não. Tô treinando aqui. Ninguém confia em mim, né? Então tá bom, cara. Eu vou treinar como nunca, mano. Vamos pra essa esteira. E agora que eu tô com 217 mil, ainda não é o suficiente pra enfrentar o Stick, cara. Mas eu posso, mano, enfrentar o Sonic. Vamos competir, Sonic. Um e... Começou a corrida, rapaz. E, Sonic, você vai ficar pra trás aí, meu filho. E depois de fazer a corrida do Sonic durante um bom tempo, eu já tô com 25 mil troféus. Eu posso comprar um pet ainda melhor, mano. E eu tirei... O Ordem! O pet mais raro de todos! Caramba, cara, olha isso, mano. Ah, mano, eu dei muita sorte, cara. Eu tirei o melhor pet desse jogo, velho. Eu tô com um boost de 6 mil agora. Eu tô muito forte. O quê? O Ordem! Não, 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 não. Como é que você conseguiu isso? Eu dei muita sorte, Stick. Eu comprei esse ovo aqui, eu dei muita sorte, entendeu? Me dá isso aí, vai. Não vou te dar nada, Stick. Você não merece esse pet, não. Dá isso aí. Não, é meu e pronto. Tá bom. Não queria mesmo também, tá nem aí. É o que veremos, Stick, porque agora eu tô pronto pro meu treino. Vamos lá! Também não vou perder tempo, não. Eu vou treinar. E olha isso, mano. Eu tô ganhando 6 mil de velocidade por segundo, velho. Se eu ficar treinando isso aqui por 5 minutos, mano, eu acho que eu consigo superar o Stick, cara. Então vamos lá. 5 minutos depois. E olha isso, cara. Acabou o tempo. Eu já tô com 1 milhão de poder. Pera aí. Tá com 1 milhão também? Eu tô com 1 milhão. Eu tô com 1 milhão. Ah, é... Tá. Tô nem aí. Você não chega nem perto aqui da minha força. Vamos lá. Ah, eu posso provar, Stick. Você duvida que eu ganhei do Flash, por exemplo? Claro! O Flash é o último nível aqui. Você nunca ganharia do Flash. Então, Flash, vamos pra uma competição. Vamos pra uma corrida, rapaz. Ui, se liga aí, Stick. Olha aí, rapaz. Olha eu vencendo o Flash. Olha eu vencendo o Flash. Você é rápido, rapaz. Mas eu sou mais. E aí, o que você achou, Stick? O Flash já é flopado, já. Tô nem aí. Você não vai me vencer. Pois é. Chegou o momento da batalha final, Stick. Você tá preparado? É óbvio que eu tô preparado. Já não sei preparado. Tem que ir pra largar, hein? 1 e... Começa! Tchau, Stick. Fica no chinelo. Vitória! Como? Mas você saiu primeiro. Não faz sentido isso. Você quer correr novamente, Stick? Eu quero. Vai. Eu tô com uma motoca só. Por que você não fez o último desafio? Eu achei que não era preciso pra poder te vencer. E de fato não é, não. 3, 2, 1 e... Começou! E aí, Stick? E aí, Stick? E aí, Stick? Você vai alcançar? Pode abraçar, rapaz. Mas eu era o mais rápido do servidor! Você se achou tanto, Stick. Acabou que você nem percebeu, rapaz. A sua maior fraqueza, a sua arrogância. Tá certo, mas eu não quero ser arrogante. Pede desculpas então, né? Você falou um monte de besteira, rapaz. Desculpa, Provis. Eu pedi desculpa até pro Cadu. É... Desculpa, Cadu. Desculpa pelo que eu disse pra você, tá bom? Hum, eu vou pensar no seu perdão. Mas, Stick, agora que você tá de boa, cara... Tá sem máscara. Minha máscara... Ah, tá, sim, é. É... Então, Provis, esse é o maior mistério do canal, mas... A gente não vai resolver isso em vídeo, cara. Vamos resolver isso, Alange? A gente vai resolver isso ao vivo, em um grande espetáculo. E o pessoal de casa pode ver, não pode? Pode, com certeza. E em breve a gente pode estar na cidade deles. Acessando pelo link da descrição ou pelo comentário, vocês podem ver tudo e até mesmo comprar ingresso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau! Você encontrou os três Problems escondidos? Não? Foram esses os lugares que eles apareceram. Tchau! 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 Tchau!